Salve galera do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo na paz. Pessoal, estou falando aqui a respeito desses aparelhos hoje, né? Como vocês sabem, há um tempo atrás eu iniciei uma atividade que era a coleta de aparelhos de TV a cabo cancelados, né? Esses aqui são aparelhos da Sky, né? Estava fazendo aqui a região do Taboão da Serra. E eu vou falar pra vocês aí o motivo por que eu desisti desse tipo de serviço. Então como vocês podem ver, tem um, dois, três, quatro... Tem esses aparelhos mais antigos, precisava de outro aparelho pra funcionar, certo? Então há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Onze aparelhos eu consegui coletar, né? Porrada de controle aqui, porrada de fio zaiado que o pessoal dava também, certo? É um trampinho que é meio embaçado, pessoal. Por quê? Vai de cada um, obviamente, né? No meu ponto de vista, como que funciona, né? A empresa, ela te passa vários endereços na sua região, certo? E no meu caso eu peguei 60 ordens de serviço. Aí eu roteirizei tudo bonitinho, né? E comecei a fazer algumas estratégias pra conseguir ver se eu tinha contato com as pessoas, né? Se eu conseguir agendar pelo telefone e tal. E por telefone eu não consegui, né? Obter resultado. Eu acho que um ou outro só que eu consegui resolver. O restante foi na raça mesmo, na rua, né? Bom, pessoal, o que eu tenho pra dizer desse trampo, de fato? Pra mim, realmente, não compensou, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Porque, assim, você vai pra rua, você vai pegar 50 endereços, sei lá quantos quilômetros você vai rodar pra poder fazer esses endereços. Quando você chega lá, muitas das vezes o sistema dos caras é desatualizado. Porque você chega lá pra retirar o equipamento, o equipamento já foi retirado por outro profissional. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer pra você. Às vezes você vai no local, a pessoa não tá, a pessoa mudou, certo? Então as informações não estão atualizadas, né? Isso é ruim, cara, porque você gasta combustível de besteira. E aí, pra você ganhar entre 7 a 14, 15 reais, se eu não me engano, tá? Mas eu já passei pra vocês o valor certinho em outro vídeo falando sobre esse assunto. Eu creio que não compensa, né? No meu caso. Aí eu tenho que fazer nas horas vagas, a empresa que faz o cadastro dos colaboradores pra poder fazer esse trampo de rua meio que pressiona você acabar as ordens em determinado espaço de tempo. Você tem que ir pra rua de qualquer jeito pra resolver. E aí você chega no endereço, às vezes a pessoa fala, não, passa tal dia pra você retirar, aí você passa lá, a pessoa nunca tá... A pessoa não quer devolver o aparelho, né? Fica inventando, desculpa. Então é muito complicado. Na maioria das vezes não compensa, né? Você tem que ir várias vezes no mesmo endereço pra tentar retirar e não consegue. Aí vai desanimando, né? Eu realmente eu desanimei. Só pra vocês terem uma ideia, eu fui no mesmo endereço 3 vezes. A pessoa falou, não, tal dia você pode retirar. E no dia que eu cheguei lá, a pessoa, ah, desculpa. Vamos remarcar pra tal outro dia. Aí eu fui lá de novo no outro dia, cheguei lá, a pessoa, ah, mas eu precisava remarcar. Eu falei, mano, quer saber? Não, a coisa deixa quieto. E aí eu acabei desanimando desse trampo, cara. Rodei bastante, consegui retirar essa quantidade de aparelhos que vocês estão vendo aqui. Aqui são os documentos que eles enviam, né? Enviam aqui as ordens de serviço, tudo com papel timbrado, né? Da empresa. Aqui tem todos os dados, né? Da instalação, código do aparelho, né? Os códigos do aparelho vão embaixo, tá? Tem um códigozinho aqui embaixo do aparelho. Ó, tá vendo? Essas numerações aqui embaixo do aparelho constam na ordem de serviço pra você confirmar se é aquele aparelho mesmo. Às vezes você chega lá pra retirar, não é o mesmo aparelho que tava, já é outro código. Então, cara, é um trampinho chato pra caramba. Essa é a verdade, mano. Já tô aqui com a caixa preparada, né? Vou jogar tudo dentro da caixa, vou devolver esses aparelhos e vou pedir o cancelamento da minha parceria lá, junto com a empresa. Beleza, pessoal? Se, de repente, tiver outra pessoa aí que assiste o nosso canal, que faz esse trampo, tá tendo retorno, deixa o seu comentário abaixo do vídeo aí. Certo, hein? É interessante se tivesse mais tempo pra poder fazer as ordens, né? Porque é um trampinho que você tem que ter muita paciência, né? Ou você tenta no telefone, ou você tenta no e-mail da pessoa e, de último caso, você vai até o endereço. No meu caso aqui, o que realmente deu resultado foi ir até o endereço, tá? Esse negócio de ficar ligando e mandando e-mail não surtiu muito efeito, não. Certo? Na rua mesmo, de fato, como eu já falei em outros vídeos aí, mais vale você ir na rua e ir lá no endereço, de repente, a pessoa mudou, não tá mais lá e você já descarta já. Você não fica tentando aquele mesmo contato várias vezes, né? Aí você já vai tirando, dá reta, já dá baixa na ordem de serviço. É tudo via sistema, tá, pessoal? Você foi no endereço, não conseguiu retirar por algum motivo, você não vai mais voltar lá, você dá a baixa no sistema, informando o motivo. Você retirou um aparelho, você dá a baixa no sistema também, informando o código e a ordem de serviço. E aí vai limpando, né? Você tem uma lista enorme de locais de retirada e, conforme você vai baixando, vai saindo do seu sistema aquelas ordens de serviço, tá? Aí você envia pros caras lá os aparelhos e depois recebe. Então, veja como é complicado, né? Você tem que ter um número mínimo de aparelhos pra enviar, né? Parece que eles baixaram um pouco o número de aparelhos, agora, se eu não me engano, são 15 aparelhos. Mas quando eu comecei, eram 20, 25 aparelhos pra você conseguir receber. Aí você pega 60 ordens e fica rodando pra lá e pra cá. De repente, não consegue retirar os aparelhos, aí vem mais um monte de ordens de serviço e fica rodando, rodando. Pra você conseguir juntar esses aparelhos, né? E aí o dinheiro que vai saindo é tudo do seu bolso, né? Se você conseguir retirar ou não conseguir, você vai tomar prejuízo. De repente, eu posso estar falando bobeira, né? Que o negócio não funcionou pra mim. Obviamente que eu não desisto, faço de alguma coisa. Eu vi realmente que pra mim não compensava no momento, certo, pessoal? Então, por isso que faz um tempo aí que eu não gravo o vídeo. Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar por que que eu parei de fazer a coleta dos aparelhos. Esses aparelhos aqui, você pode fazer a coleta de qualquer jeito que você queira, mano. De bicicleta, de moto, de carro. Do jeito que você quiser e retirar, você pode fazer a retirada, beleza, pessoal? Então é isso, né? Eu vou deixar o nome da empresa abaixo aí também, se você quiser se cadastrar. Tentar a sorte lá. Boa sorte, beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até mais.